Olá, quero dar o meu apoio muito sincero e muito firme ao Partido Socialista da Catalunha e à candidatura do John Colboni para as eleições em Barcelona. É muito importante a vossa batalha e é muito importante a vossa vitória, porque a vossa vitória em Barcelona não é só a vitória de Barcelona, é a vitória em Espanha e é a vitória na Europa de uma frente progressista que retome e faça retomar a Europa os seus rumos de esperança e de progresso. Esta crise deixou muitas marcas por toda a Europa, na economia, no emprego, na destruição das famílias e da esperança dos muitos. O que John Colboni propõe, com o seu passado, com a solidez do seu percurso, aquilo que pode propor em Barcelona é aquilo que em Lisboa estamos a tentar fazer já com muito sucesso, a recuperação dos bairros, a aposta da economia local, a aposta na industrialização, um papel certo para o turismo. É, pois, um gosto e é um prazer desejar-vos hoje aqui boa sorte, as maiores felicidades para o dia 24. Tenho os socialistas portugueses ao vosso lado, os socialistas de Lisboa ao vosso lado e dizer-vos que será um gosto a ti, John Colboni, ver-te como alcaide dessa magnifica cidade de Barcelona. Tchau, tchau.